Encostei a minha cabecinha Encostei a minha cabecinha no seu ombro Mas não chorei, você mentiu Porque minha mágoa nunca lhe contei Ficou chorando e eu parti sorrindo Porque fui embora, é você quem chora Porque fui embora, é você quem chora Porque fui embora, você que implorava os meus carinhos Você e as saudades ficaram sozinhos Adeus, palavra triste de quem vai embora É você quem chora, porque fui embora É você quem chora, porque fui embora Encostei a minha cabecinha no seu ombro Mas não chorei, você mentiu Porque minha mágoa nunca lhe contei Ficou chorando e eu parti sorrindo Porque fui embora, é você quem chora Porque fui embora, é você quem chora Porque fui embora, você que implorava os meus carinhos Você e as saudades, você que implorava os meus carinhos Você e as saudades ficaram sozinhos Adeus, palavra triste de quem vai embora É você quem chora, porque fui embora É você quem chora, é você quem chora É você quem chora, é você quem chora É você quem chora, é você quem chora